Olá, no fim da segunda gravidez, Laura Figueiredo não para de trabalhar. Com uma invejável forma física, a companheira de Miguel Carreira brincou durante um ensaio fotográfico dizendo que a barriguinha ainda passa despercebida. Escreveu Laura na legenda da publicação e cito. Quem diria que estou grávida neste look? O Oversize dá uma bela ajuda e já estando nesta fase da gravidez, admito que a barriguinha já ocupa muito espaço. Laura Figueiredo e Miguel Carreira já sabem o sexo do bebê, contudo ainda não o revelaram publicamente. Apesar disso, o site da televisão dá conta que Laura vai ser mãe de mais uma menina, fruto da relação com Miguel Carreira. Nas suas redes sociais ainda não há nenhuma informação sobre esta notícia é verdadeira. Recorde-se que a apresentadora e o cantor já são pais de Beatriz, de 6 anos. Muito obrigada por assistir.